Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Isto é só amigos, só caras conhecidas. Obrigado desde já por estarem aqui numa noite de chuva, de tempestade e de saírem das vossas casas para nos virem ouvir nesta noite que é de todos e também é uma noite açoriana. Quem não é açoriano, pronto, estamos aqui para partilhar um pouco da nossa gênese e do que é que é a cultura dos Açores. Este projeto surgiu de uma forma muito interessante. Se a minha irmã não se casasse, provavelmente isso não existia. Mas porque a minha mãe convidou-nos para cantar uma música de surpresa para a minha irmã num casamento, que era a Chamateia. E depois o resultado foi muito inspirador e positivo e decidimos então pegar noutras músicas populares ou de artigo... Mas você não parece ser conectado com a internet. Eu acho que a Siri quer participar. E então pegamos algumas músicas populares dos Açores e também começámos também a compor, a gerar algumas letras que tínhamos na gaveta e começámos também a escrever letras novas. Quando estriámos lá no Lava Jazz, em Ponta de Alagaba, tínhamos cerca de 16 músicas. Agora já temos mais três, portanto, iríamos estriar aqui em Lisboa três músicas novas. E por isso vamos começar com a Chamateia, um tema muito popular, muito conhecido, descrito por dois autores da casa dos Açores. António Melo Sousa e Luís Alberto Ptencourt, que musicou. E tornou-se num dos grandes himnos dos Açores. E, portanto, começamos com a música que deu um ótimo para este projeto. Espero que gostem. O berço que a ilha encerra Bebo as rimas deste canto No mar alto desta terra Nada a razão do meu pranto Mas no terreiro da vida O jantar serve de ceia E mesmo a dor mais sentida Dá lugar à Chamateia Oh meu bem, oh chamarita Meu alento vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapateia Oh meu bem Se a sapateia não é Para acalmar minha alma inquieta Estou para o que der e vier Nas voltas da chamarrita Chamarrita sapateia Eu quero é contradizem O aperto desta bruma Que às vezes me quer vencer Oh meu bem, oh chamarrita Meu alento vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapateia Oh meu bem Oh meu bem Oh chamarrita Oh chamarrita Oh chamarrita Sapateia Oh chamarrita Sapateia Sapateia Oh chamarrita Oh chamarrita Oh, meu pai Obrigada Isto são tudo versões de... Algumas tentámos descolar o mais possível do original Outras tentámos manter as suas raízes Porque também é assim que ela é bonita Mas também é a nossa proposta enquanto tribo A próxima música chama-se A Ilha do Meu Fado Foi escrita por João Mendonça E a música é do Zeca Medeiros João Mendonça Esta música é mais conhecida cantada pela Luce Pontes Assim, a versão mais recente, talvez Ia dizer que João Mendonça foi o meu pai do teatro Era uma pessoa muito importante para mim E que desapareceu precocemente E eu acho que esta música é a que espelha a sorianidade Que é um termo aplicado pelo Nemésio E eu tenho... é muito especial essa letra para mim Gosto muito E que espelha bem o que é que é ser açoriano E pronto, e vamos partilhar com você Esta ilha que há em mim E que a ilha me transforma Perdida num mar sem fim Perdida dentro de mim Tem da minha ilha à forma Esta lada encandescente Ramada no meu peito Faz de mim um ser diferente Tenho do mar a semente Da saudade tenho jeito Trago um amor Para mordaçar Das brumas e mil bueiros Há uma rua em que ameaça Desfazer cem aguaceiros Nestes meus olhos Desfazer cem aguaceiros De garçã De ouro Veja Zen co Mas En 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 O ENTE Po Esta lava incandescente, derramada no meu peito, faz de mim um ser diferente. Tenho de um mar a semente, da saudade tenho jeito. Trago no corpo a mordaça, das brumas e nevoeiros. Há uma nuvem que ameaça, desfazer-se em aguaceiros, nestes meus olhos de garça. Obrigado. E chegámos ao primeiro original. Uma letra que o Frederico me mostrou, que tinha escrito em 2004, quando veio de Ponta Delgada para o Porto, estudar teatro, e então inspirou-se várias vezes e escreveu vários textos. Sim, na altura nunca houve pretensão nenhuma quando eu escrevia as coisas, mas... Esse texto está difícil. Mas estavam impressas numa folha muito bonitinha, mais reginha e tudo, peso de folha. Portanto, a coisa era para um dia ter este, possivelmente, este rumo. E então ele mostrou-me, talvez, dez folhas. Nós lemos várias vezes, escolhemos, demos ao meu pai, que olhou para elas e se inspirou para as musicar. Mas isso para dizer que, quando a gente sai dos Açores, a gente tem uma necessidade de dizer às pessoas de onde é que somos. Como se isso fosse preciso. Exato. É verdade, é. E, portanto, então escrevi, eu sou dos Açores. Eu sou das ilhas Vou somar a batalhar nas encostas Cheiro perfume das flores a milhas Eu sinto o São Cheiro, eu sinto o seu charme E sinto-me as mil maravilhas Conheço as memórias das gentes Conheço o seu coração Eu sinto o São Cheiro, eu sinto o seu charme Carrego volcões e lagoas às costas Dói de pureza Dói de magia Mas sinto-me as mil maravilhas Eu sou das ilhas Tenho a força do basalto E a profundeza do mar alto Tenho a saudade e a vontade de dizer Eu sou das ilhas Eu sou das ilhas Eu sou das ilhas Ouço o mar a batalhar nas encostas Cheiro perfume das flores a milhas Eu sinto o São Cheiro, eu sinto o seu charme E sinto-me as mil maravilhas Conheço as memórias das gentes Conheço o seu coração Eu sinto o São Cheiro, eu sinto o seu charme Carrego volcões e lagoas às costas Dói de pureza Dói de magia Mas sinto-me as mil maravilhas Eu sou das ilhas Eu sou das ilhas Tenho a força do basalto E a profundeza do mar alto Tenho a saudade e a vontade de dizer Eu sou das ilhas Eu sou das ilhas Eu sou das ilhas De bruma Eu sou das ilhas Eu sou das ilhas Perseccionista. Perseccionista. Um termo que é isso que inventei agora. Bom, então eu sou das Ilhas de Bruma, precisamente. Ilhas de Bruma. Um hino não institucional, também que foi levado além fronteiras, mas supostamente escrito num dia em que as gaivotas... Estava tempestada e as gaivotas iam mesmo beijar a terra. E uma das frases desta letra é que nas veias corre-me basalto negro. E em mim também corre um bocadinho de basalto negro, porque os meus três avós eram assorianos. Viviam na Ribeira Grande e emigraram para o Brasil, onde depois vieram para Portugal, para Lisboa. Nasceu o meu avô e posteriormente o meu pai. Portanto, também tenho um bocadinho de basalto negro. A letra de Manuel... Ai, agora eu esqueci o nome. Manuel... Ferreira. Manuel Medeiros Ferreira, com quem eu tive o prazer de contracenar, que é giro porque ele não era ator, no documentário A Viagem Autonómica, em que ele é que era o meu guia, que me guiava naquela viagem da autonomia. Infelizmente também já não se encontra entre nós, mas foi uma pessoa que tive o prazer de trabalhar, digamos assim. A Ilha de Verona. Percussionista. Ainda sinto os pés no terreiro, que os meus avós bailavam o pezinho. É que nas banhas corre-me basalto negro, no coração... Oh, cobeira. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as beivotas vão beijar a terra. Se no falar trago a dolência das ondas, o olhar é a doçura das lagoas. É que trago a ternura das hortências, no coração a ardência das caldeiras. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Trago roxo a saudade esta amargura, e só o vento ecoa mundos na lojura. Mas trago o mar imenso pro meu peito, e tanto verde a indicar-me a esperança. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. É que nas veias corre-me basalto negro, no coração a ardência das caldeiras. O mar imenso me enche a alma, e tanto verde a indicar-me a esperança. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma. Posso sempre fingir que não me enganei na letra que estava a deixar para vocês cantarem. Como sabem a letra. Exatamente. mas esta não sabem porque foi a Marta que escreveu e escreveu opa está em casa é a emoção de voltar a casa não é que eu não esteja mas este sentimento é muito teu então esta música escrevia recentemente esta letra escrevia recentemente porque não é música, a música foi composta a letra porque às vezes a gente escreve agora as notas do iPhone também servem para isso e vêm inspirações e lá fui escrevendo coisas sobre a maneira como nós começámos a nossa relação achei que sim ficava bonita aqui incluída neste neste leque de músicas e então sugeri ao meu pai que fosse um género de um fado dê-lhe o nome o fado assim o quis e é assim já vamos ver porquê juntos alureceu nesta Lisboa acordar voou um beijo sem querer sem escolher a vida ofereceu este amor de encantar o amor de encantar vivíamos lá para o lado moraria e martimunis das janelas vinha o fado foi o fado que assim o quis vivemos tudo apaixonados e o amor ganha forma amar com tempos cruzados mas o amor mas o amor não tem norma juntos alureceu nesta Lisboa acordar voou um beijo sem querer sem escolher a vida ofereceu a vida ofereceu este amor de encantar naquela noite sem destino fui a princesa do castelo uma dança e um vinho ai e lá demos o erro sem medos improvisados andamos sem correr agora de braços dados vimos nossos filhos crescer juntos alureceu nesta Lisboa acordar voou um beijo sem querer sem escolher a vida ofereceu este amor de encantar juntos alureceu nesta Lisboa acordar voou um beijo sem querer sem escolher a vida deu-nos este amor de encantar bom obrigado agora a nossa pausa a nossa porque este projeto também surge de muita família de muita união e achámos que fazia todo o sentido pelo menos as nossas apresentações introduzir as músicas originais do meu pai que geraram um disco que foi oferecido uns 50 anos da minha mãe e que tem todas as músicas que o meu pai foi compondo há pelo menos de há 30 anos para cá tenho 31 pelo menos desde esta altura umas mais antigas ainda antes de eu nascer e achámos que faria aqui todo o sentido e a primeira que sugerimos que o meu pai incluísse é o Albatros que deu o nome a este disco é o Albatros Amém. 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 Ela sabe, eu já lhe disse isto. E então, esta música para a minha mãe dançar, há trinta e muitos anos atrás, era a Dança da Súplica. Amém. 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 Ah, então eu chorava mais. Duma vez. Duma vez. Duma vez, não. A próxima música é a do Zeca Ameteiros, tanto a letra como a música. Também é uma pessoa que eu admiro-me bastante. que eu passei a admirar e eu mostrei quando a gente vivia no Martinho Nis eu mostrei esta música à Marta que ela não conhecia que é cantada por ele e pelo Rui Veloso exatamente que para mim é das músicas mais bonitas que o Zeca tem eu podia falar da história do Zeca a ligação que eu tenho com ele, com o meu pai que eles tocavam juntos é o que eu estava a dizer se calhar era melhor não falar nessas histórias com uma pessoa depois há que falar, há que falar para a gente saber tem ali uma menina que me faz acupuntura e ela diz-me sempre quando tiveres uma oportunidade para chorar, chora chora à vontade tens que aproveitar estes momentos não sei se agora dá muito jeito agora não dá jeito desculpe lá mas pronto chama-se estava a dizer tinha uma banda chamada os Fénix eles tocavam um paquete frunchal e pronto e o pai do Frederico era o baterista era o baterista e o Zeca o Zeca cantava não era para o Zeca cantava não era para o Zeca cantava mas o João França e também esquece de mais algum o que tem curvo o que tem curvo o que tem curvo o que tem curvo precisamente exatamente portanto Fá de Insulano nas ruas do Lisboa no quarto de São Paulo se tem a introdução eu entrei errado a introdução é o dobro é o dobro será que estamos em casa? se vai até que lado vamos em família vamos nas ruas de Lisboa meu fado insulano onde as do mar soberano num compasso não jura meu canto ainda ecoa no cães das descobertas destas rotas tão incertas só o meu fado ainda perdura oh saudade oh saudade sentimento solidão o meu fado vagabundo prisioneiro de um desejo oh saudade sentimento solidão solidão ondas do mar tão profundo que querem beijar o tejo sonhei sonhei que uma ganhoa cruzava o bairro alto deste inquieto sobressalto se fez amiga viagem e a palma na tragoa percorro a tua esteira vem canoa baleeira arpoar uma miragem oh saudade sentimento solidão o meu fado vagabundo prisioneiro de um desejo oh saudade sentimento solidão ondas do mar tão profundo que querem beijar o tejo as vozes de voce que a noite insinua vem rasgar doce falua meu amado repassioneiro Lisboa em Tejo em tudo que mera desengano este meu canto profano há de ser teu prisioneiro oh saudade sentimento solidão o meu fado vagabundo prisioneiro de um desejo oh saudade sentimento solidão ondas do mar tão profundo que querem beijar o tejo oh saudade sentimento solidão solidão o meu fado vagabundo prisioneiro de um desejo oh saudade sentimento solidão ondas do mar tão profundo que querem beijar o tejo que querem beijar o tejo obrigada muito obrigada eu falo também então temos mais um original mais uma letra da gaveta do Frederico do 2000 e para o qual posso que ele deu o nome de proteção a ilha protetora os açores da sua o seu escudo e e é muito bonita um passo obscuro percorrer caminhos esperando encontrar uma pequena luz no fundo todo o futuro ter a meu lado a pena do açor e voar ganhar asas respirar o ar puro aspirar o verde o azul e concentrar na imensidão e no vulcão rubro quero ver esperar o céu e o mar e das quebras deste meu muro construí-o de mansinho de resultado abrigar canto e desafio que ruído mais duro não importa só quero descansar e sentir-me seguro um passo obscuro percorrer caminhos esperando encontrar uma pequena luz no fundo do futuro ter a meu lado a pena do açor e voar ganhar asas respirar o ar puro aspirar o verde o azul e concentrar na imensidão e no vulcão rubro quero ver esperar o céu e o mar e das quebras deste meu muro construí-o de mansinho de resultado abrigar canto canto e desafio que o ruído mais duro não importa só quero descansar e sentir-me seguro que o que é o de letra e música de Adriano Correia de Oliveira, uma música popular açoriana, símbolo da liberdade musical e poética. E esta é a versão que nós fizemos da famosa lira. Morte que mataste, lira. Morte que mataste, lira. Morte que mataste, lira. Mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste, lira. Mata-me a mim que sou teu. Mata-lhe com os mesmos ferros com que a Uriã morreu. A Uriã, por ser ingrata, tiranamente morreu. A morte a mim não me mata, firme e constante sou eu. Veio um pastor lá da serra, à minha porta bateu. Veio dar-me por notícia, que a minha lira morreu. Morte que mataste Lira, morte que mataste Lira, morte que mataste Lira. Mata-lhe com os mesmos ferros com que mataste Lira. Mata-lhe com os mesmos ferros com que mataste Lira. Mata-lhe com os mesmos ferros com que mataste Lira. Mata-lhe com os mesmos ferros com que mataste Lira. E eles até tiveram uma ligação com o Ennio Morricone durante uns tempos, mas depois o João faleceu e aquilo acabou por não ir para a frente. Mas A Verdade do Poeta foi uma letra que ele escreveu e que ganhou um prêmio nos Estados Unidos pela beleza das palavras. E é um poema que eu adoro. E a gente deu aqui uma reviravolta a isto, à nossa maneira. Pronto. A Verdade do Poeta. É de sonhos que se tece A Verdade do Poeta E a poesia acontece Quando o poeta se esquece De acordar na hora certa Com o corpo atornecido E a alma bem desperta A vida faz mais sentido E murmura ao ouvido Do sonho a palavra certa Depois é só trocar Por palavras, sentimentos E as emoções é enganar E fazê-las confessar Os verdadeiros intentos Depois é só trocar Por palavras, sentimentos E as emoções é enganar E fazê-las confessar Os verdadeiros intentos Depois é só trocar Por palavras, sentimentos sentimentos e as emoções enganar e fazê-las confessar os verdadeiros intentos depois é só trocar por palavras sentimentos e as emoções enganar e fazê-las confessar os verdadeiros intentos e as emoções é roubar ao pôr do sol um raio de luz de radeiro e fazer dele um farol que ilumina o mundo inteiro é roubar ao pôr do sol um raio de luz de radeiro e fazer dele um farol que ilumina o mundo inteiro é roubar ao pôr do sol um raio de luz de radeiro e fazer dele um farol que ilumina o mundo inteiro e como a família foi alargada nós já temos dois filhos muito assurianos estou fartos de ler fartos sem sem estarem fartos primeiro o Manuel e depois o António e o meu pai como lá em casa mais do que escrever palavras escreve música quando eu disse que estava grávida no dia seguinte mostrou-me uma música composta por ele que se chama Manuel e fez o mesmo para o António portanto neste disco ainda só tem o Manuel porque o António ainda não tinha nascido e vamos ouvir as duas e pronto não estão cá eles não está cá a minha mãe porque ficaram os três juntos vejam a Carla fazer babysitter esta noite teve que ser a avó cita Manuel e Amém. 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 António. Amém. Amém. Amém.